Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a uma prática de Yoga. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica lá no sininho pra você receber todas as notificações. Vamos juntos, traga as mãos unidas ao coração, feche os seus olhos, sinta o seu pulso, sinta a sua respiração, se reconheça. Yoga é um caminho de volta a nós mesmos. Vamos juntos, entoar o mantra OM, inspira. OM Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração, expandindo a percepção da paz e do amor em nós. Integrando mente e coração, corpo, espírito e espírito-universo, participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração, namastê. Vamos pra quatro apoios. Punhos, punhos, altura dos ombros, pernas afastadas da largura dos quadris. Você vai alongar a sua perna direita, apoiando os dedos do pé no chão, empurrando o calcanhar lá atrás. Suba o umbigo, empurra o chão, afasta os ombros das orelhas. Vê se é possível pra você elevar a sua perna com o pé ativo, sustenta. Eleva o braço esquerdo e olha lá pra sua mão. Flexiona a perna direita. A mão esquerda vai tentar chegar no pé. Não consegue? Traz a intenção. Fica aqui. É possível? Puxa o pé, eleva o queixo e abre o seu coração. Abrindo o peito. Postura do tigre, dissolvendo o medo, o angústia, a insegurança diante do novo. Respira, expira, solta, apoia o seu joelho no chão. Afasta um pouco mais os seus joelhos, leva o padril lá atrás, apoia o cotovelo e a testa no chão. Relaxa os ombros. Respira. Respira bem longo. Sente a respiração preencher todo o seu corpo. E soltando toda a rigidez da musculatura, toda a tensão. Devagar, volta pra quatro acordos. Pernas afastadas na largura dos quadris, punhos à altura dos ombros, os dedos das mãos bem afastados. Olhando pro chão, você alonga a perna esquerda, flexionando os dedos do pé, empurrando o calcanhar lá pra trás. Suba o umbigo, pressiona as mãos, cresce. Inspira, leva a perna esquerda. Sobe o braço direito e olha lá pra sua mão. Flexiona a perna, traz a mão na direção do pé. É possível, alonga o peito do pé, pega, pressiona o pé lá na mão, ó, cresce, ganha espaços. Abrindo o seu peito, saindo das sombras, trazendo o foco pra sua luz interna. Respira. Inspira, solta devagar, apoia o joelho. Afasta os seus joelhos e leva o quadril lá atrás. Agora você vai caminhar com as suas mãos, olhando pras mãos. Caminha, caminha e o quadril tá lá atrás. Alonga, ganha espaços e depois leva a testa lá no chão. Respira bem lento, bem profundo e sente o ar percorrendo todo o seu corpo. Inspirando luz e a luz vai iluminando todo o seu ser. Tirando o foco das sombras, das sombras do medo, da raiva, da culpa. Respira. Solta toda a rigidez da sua coluna, dos seus ombros, dos seus quadris. Respira bem longo. Devagar, vai desenrolando, bem devagar, empurra o chão. Joelhos afastados da largura dos quadris. Agora você flexiona os dedos dos pés e caminha com as mãos na sua direção. Aqui eu tenho um palmo de distância de onde tá a minha mão, do joelho. Afasta bem os dedos, pressiona o chão, sobe o quadril, o joelho, empurra o quadril lá pra trás, queixo pra dentro. Deixa os braços alongados. Inspira, desce. Põe os joelhos, sobe devagar o tronco. Empurra a pélvica à frente, mãos nas costas, abre o seu coração, alonga a garganta. Inspira, volta devagar. Cuidado, pode dar tontura, enjoo. Pressiona as mãos, empurra o seu calcanhar em direção ao chão, o quadril lá pra trás, queixo pra dentro. Inspira, volta, apoia os joelhos, sobe, empurra a pélvica à frente. Eleva o braço direito, palma virada pro teto. Solta o braço esquerdo, talvez você alcance o calcanhar. Se não alcançar, você deixa aqui solto o braço. O importante é que o seu quadril fique lá na frente, que não faça esse movimento pra trás. Mão lá no calcanhar ou não, aquilo que é possível. Respira. Sente abrir o seu coração, dissolvendo os muros, as barreiras que você criou em volta dele. Inspira, expira, volta devagar, bem devagar. Apoia as mãos mais uma vez, sobe, vai lá atrás, queixo pra dentro. Respira. Volta, volta, joelhos no chão, desenrola, sobe o quadril, empurra a pélvica à frente, abre o peito. Eleva o braço esquerdo, solta o braço direito. Talvez você chegue no calcanhar direito, talvez não hoje ainda. Sente abrir o seu peito, sente abrir o seu coração, se permitindo um novo. Abrindo o coração para o novo. Respira. Inspira, volta devagar, bem devagar. Alonga o peito do pé, desce o quadril e vai caminhando com as suas mãos lá na frente. Alonga, alonga e testa no chão. Quadril lá atrás. Respira. Sobe um pouquinho sua cabeça e você vai caminhar com as mãos lá pra direita. Vai caminhando até onde é possível pra você. Traz o queixo pra dentro. Sustenta um pouquinho, respira. Observe se sua mente está divagando, vai voltando aos poucos. Se você estiver saindo, se distraindo, volta para as sensações do corpo. Sente o seu corpo, caminha lá pra esquerda, traz o queixo pra dentro, respira. Devagar, vai voltando, bem devagar. Faz uma almofadinha com as mãos e leva a testa lá nas suas mãos. Relaxa os ombros, solta. Respira bem lento, bem profundo. Você pode permanecer aqui, mas se for possível, você traz os braços na lateral das pernas, com as palmas viradas pro teto, levando a testa no chão e soltando mais os ombros. Sente soltar as costas, na postura da folha dobrada ou do útero do universo. É onde você descobre todo o seu potencial interno, a sua capacidade de superação, de resiliência, de transmutar as suas emoções, Saindo da escuridão para a luz, saindo do negativo, saindo das queixas, das reclamações, indo para a abundância do universo. Reconhecendo todo o seu potencial, toda a sua força interna. Solta um pouco mais, respira. Devagar, apoia as suas mãos e vai desenrolando, bem devagar. Vamos deitar, com as costas no chão, apoiando os seus pés. Pernas afastadas na largura dos quadris. Braços na lateral do corpo, os pés estão retos. Não deixe a cabeça lá pra trás, o queixo um pouquinho pra dentro. E você caminha com as mãos na direção dos pés. Caminha com os pés na direção das mãos. Inspira estufa o abdômen, expira o umbigo nas costas, pressiona os pés e sobe os seus quadris. Aquilo que é possível hoje. Gira os ombros pra baixo, abre o peito, gira as palmas pro teto. Sustenta, pressiona os pés, suga o umbigo, empurra, traz energia pras suas pernas, puxa o umbigo lá nas costas. Respira. Se for possível, flexando os cotovelos, mãos nos quadris, aumentando esse arco um pouquinho mais. Se for demais, você desfaz. Sente abrir mais o seu peito, uma postura que trabalha a energia da água, da fluidez, do movimento. Vamos dissolvendo tudo aquilo que traz estagnação, como a mágoa, o ressentimento, a culpa. Vamos soltando, trazendo a fluidez do movimento interno na respiração. Trazendo leveza pros seus relacionamentos, suavidade. Devagar, vai soltando e vai descendo, vértebra por vértebra, bem devagar. Apoie toda a sua coluna no chão. Afaste os seus braços na altura dos ombros, com as palmas iradas pro teto. Sente os ombros lá no chão, sente abrir o seu peito e só gira os pés e deixa as pernas tombarem pra direita. Volta, volta ao centro e deixa tombar pra esquerda. Vai soltando toda a rigidez da sua caminhada. Respira. Massageando a sua lombar. Na próxima vez que você chegar lá na direita, você deixa tombar. Gira a cabeça pra esquerda. Se for confortável, fecha os olhos. Sente o seu peito aberto, sente os ombros no chão. E respira, bem longo, bem profundo. Numa postura que favorece a sua concentração, a sua memória. E seu estado de presença. Habitando verdadeiramente esse corpo com a atenção plena. Respira. 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 Devagar, volta ao centro e deixa as pernas tombarem lá pra esquerda. Gira a cabeça com a sua mão direita. Sente abrir o seu peito. Respira bem longo, bem profundo pelas animas. Sente expandir a energia do amor em você. Trazendo a percepção da paz, que é possível estar em paz, mesmo diante de situações muito extremas, dolorosas, difíceis. Trazemos a observação. E percebemos a paz em nós. A paz não vem de fora. Respira. Devagar, volta ao centro. Eleva as pernas na sua direção. Uma mão em cada joelho. Puxa pra você e salta. Puxa e salta. Puxa e você vai girar pra um lado, massageando a sua lombar um pouco mais, soltando. Isso é muito bom se você tiver cólicas, problemas ginecológicos, de infecção urinária também. Você vai pro outro lado. Massageando o sacro, a lombar. E agora traz pra você mais uma vez. E solta. Traz. E solta. Abraça as pernas e leva a testa lá nos seus joelhos. Queixo pra dentro. Volta a cabeça no chão. E continua abraçando as suas pernas. Agora a energia do fogo. Que queima o velho, trazendo espaço pro novo. Liberando o apego. O apego gera sofrimento. O fogo também ilumina as suas emoções. Digerindo melhor as suas vivências. Trazendo clareza e lucidez emocional. Respira. Inspira. Expira. Leva a testa em direção dos seus joelhos novamente. Volta. Apoie a coluna. Relaxa os ombros. Sustenta um pouquinho mais. Afasta os seus braços na altura dos ombros. E deixa as pernas juntas agora. Os pés estão fora do chão. Tombarem lá pra direita. Numa torção. Mão direita vem na sua perna esquerda. E você faz o movimento de descer o ombro esquerdo. Gira a cabeça e olha lá pra sua mão. Respira. Respira profundamente. Você sente expandir essa torção, essa percepção interna de que vai crescendo. Vão crescendo os espaços. Para que você se torne mais observador, menos reativo. Respira. Devagar desfaz. Volta e deixa tombar lá pra esquerda. A mão esquerda vai no seu joelho direito. Se isso for muito, você ajusta. Desce um pouco as pernas. Faz aquilo que dá pra você hoje. E você faz o movimento de descer o ombro. Gira a cabeça e vai descendo o seu ombro direito. Se ele ainda não chegou no chão, tá tudo bem. Você pode também descer o braço. Pode ir ajustando. É aquilo que é possível pra você hoje. Respira. Sente o seu corpo respirando na torção. E vai liberando todas as toxinas. Vamos saindo das flutuações de humor. Dos acessos de fúria, de ira. Até quando nos afastamos tanto de quem somos. Respira. Inspira. Volta ao centro. Abraça as duas pernas. Levanta a testa lá no joelho. Volta. Apoie a cabeça no chão. Relaxa os ombros. Eleva braços e pernas e sacode. Solta o ar pela boca. Sacode, sacode, sacode. Apoie os pés. Alonga as suas pernas. Você pode dar um tchauzinho com os pés. Deixe os pés tombarem. Deixe os braços soltos na lateral do corpo. Shavasana. Você solta. Deixe o seu corpo encontrar o caminho da respiração natural. Nenhum esforço agora. Apenas a entrega. Que gera internamente a confiança. Solta e relaxa. Vai abandonando o seu corpo no chão. E quanto mais você solta, mais você relaxa. Mais você mergulha no seu oceano infinito. De sabedoria. De discernimento. Solta e relaxa. É tão importante essa pausa. Trazendo a sua estabilidade emocional. O autocontrole interno. Solta os seus pés e relaxa. Solta as suas pernas. Solta os seus quadris. Saindo das flutuações de humor. Das flutuações mentais. De permanecer muito tempo no passado. Ou nas fantasias do que poderia ter sido e não foi. Solta. Vem pro agora. E vive a vida acontecendo agora. Solta as expectativas do que virá. E confia. Confia no fluxo da vida. Solta a ansiedade. De angústia. Solta. Solta a necessidade do controle. Solta toda a extensão da sua coluna. Abandonando as costas no chão. Relaxa o abdômen. Peito. Solta os seus ombros. Braços. Mãos. Abandone-se no chão. Estando em paz com quem você é. Restaurando o auto-perdão. O auto-amor. E o auto-cuidado. Trazendo o acolhimento interno. Encontrando no seu coração. Um espaço de acolhimento. Onde você se reconhece sem julgamentos. Com toda a amorosidade do seu coração. Na alegria em amar quem você é. Solta e relaxa a nuca. O pescoço. A garganta. Até a língua solta. Relaxa a nuca. Estrave os dentes. Relaxa os marcilais. Cada músculo da sua face. Você solta. Trazendo uma atenção leve. Feliz. Relaxa os seus olhos. Relaxa o olhar. Um olhar conectado ao coração. Que percebe os encantamentos da vida. Com a gratidão. Relaxa a testa. O corpo cabeludo. As orelhas. Até a pele solta. E na mão. Sem nada ser feito. Você apenas abandona o seu corpo no chão. Expandindo a percepção da paz e do amor. E apenas solta e descansa profundamente. robare e do amor. Emmealidade. Como está? É. Cresそう. Para ver oorno desse caminho. Se inscreva no canal. E os olhos ainda fechados, lentamente vai movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Se você quiser permanecer um pouco mais, pause o vídeo, permaneça um pouco mais no Shavasana. Movendo os braços, pernas, espreguiçando, deixando o seu corpo como você sentir vontade. Flexione as suas pernas e vire para o lado direito. Nós vamos tirando o peso do nosso coração, por isso que a gente vire para o lado direito. Fica um pouco, não dá para transitar. Vire a parte, vai para trás. Vamos ficar no seguinte, vai bem devagar. Sentando. Feche os olhos, se reconheça um pouquinho mais. Traga as mãos unidas ao coração. Sinta o seu pulso, sinta a sua respiração. Sinta-se verdadeiramente amado, verdadeiramente amada por você. Permitindo que esse amor transborde. Só oferecemos ao outro aquilo que transborda em nós. Vamos juntos com o sentimento de gratidão por sua presença, por estarmos juntos nessa caminhada. Gratidão por esse espaço, por esse corpo. Vamos juntos entoar o mantra OM. Inspira. OM Eu sou paz, amor e alegria. Eu sou luz. Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento Através da luz do yoga, hoje e sempre. Incline a mente em direção ao coração. Namastê.